Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Cintia da loja Universo Desejo e eu tô aqui pra mostrar esse kimono maravilhoso e é uma peça super atemporal, nunca sai de moda, você pode comprar uma peça assim sem medo que você aproveita ele em vários invernos e sempre vai tá bem vestida. Esse daqui, ele deixa o look bem despojado porque ele é bem grandão aqui na parte da frente então ele fica super elegante, a lã dele é bem grossa e ele vem tanto na frente quanto na parte de trás todo em lã ele vem na composição de preto com esses detalhes em rosa que ficou maravilhoso essa mescla de cores espero que vocês tenham gostado dele e que façam ótimas compras em nossa loja online